Oi pessoal, bem-vindo de volta ao curso de Excel da Panda Titã Informática. Aqui é o Adriano e nós vamos dar continuidade àquela nossa planilha que nós formatamos com a aparência, as fórmulas, os cálculos básicos e os números da planilha de controle de condomínio. Agora nós vamos aprender como se faz a formatação numérica dos dados numerais que estão na planilha. Em se tratando desta planilha que nós estamos vendo agora, nós podemos dizer que todos esses valores aqui da área que eu estou marcando, nesse exato momento, são na realidade valores financeiros ou valores de moeda corrente, no caso do em reais. Nesse caso nós temos uma ferramenta que pode formatar essa área que nós marcamos. Essa ferramenta ela está aqui em cima e se chama moeda. Aqui tem um desenho, como você pode ver, eu vou até ampliar um pouco, vou até ampliar para vocês verem, ela tem um desenho aqui em cima de umas moedinhas com uma nota, correto? Sendo que essa ferramenta, se você clicar diretamente em cima dela, ela vai aplicar o formato monetário de moeda ou contabilidade. Mas para você poder escolher de forma correta, você pode vir aqui na setinha logo ao lado. E aí você vai poder escolher até o tipo de moeda que você vai usar, correto? Mas eu aconselho, ao invés de utilizá-la, eu aconselho você a utilizar aqui a opção geral aqui de cima que vai lhe dar formatos e opções mais abrangentes em relação a formatação numérica. Como por exemplo, se nós clicarmos aqui em geral, você verá que você terá dois formatos financeiros básicos. Você terá o formato moeda e o formato contábil. Agora vamos ver qual é a diferença principal entre eles. Se eu escolher o formato moeda, você verá que todos os valores já foram formatados financeiramente, como se fossem valores monetários. Mas você pode observar, como aqui na última coluna, na coluna de totais, que o cifrão, o símbolo monetário real e cifrão, ele se alinha conforme o tamanho de cada um dos números. Se o número for maior, como aqui no caso de 1250, o cifrão fica mais à esquerda. E no caso de um valor menor, o cifrão fica mais à direita. Esse formato pode ser mudado, porque esse aqui é o formato moeda. Ele tem essa imprecisão. Mas se você quiser que todos os cifrões fiquem alinhados, você pode fazer o mesmo procedimento e ao invés de escolher moeda, você pode escolher contábil. Você verá que agora os cifrões e outros detalhes numerais foram alterados para que cada cifrão fique embaixo de cada cifrão. Muitos acham esse formato melhor e outros acham o formato anterior melhor. Então fica aí a gosto de quem está fazendo sua planilha, correto? Bom, gente, então, como você pode ver, aqui o valor que era zero na contabilidade, ele é indicado com sinal de traço, que pelas regras simbologias contábeis indica valor nulo, valor que não faz parte de cálculo, correto? Então eu gosto muito, particularmente, de usar o formato contábil, coisa que não existe nessa ferramenta aqui de cima. Por isso que eu indico que na hora de escolher um formato financeiro, você escolha sempre aqui, na aba geral, aqui de cima, e não no símbolo de moeda que tem logo embaixo. Isso vai depender muito da necessidade de cada um. Agora que estamos formatando os números, vamos aproveitar o ensejo para formatar os números aqui de baixo. Por exemplo, o acúmulo total, a média de pagamento, o maior valor e o menor valor, eles também são valores financeiros. Então vamos fazer o mesmo procedimento. Nós vamos na aba geral, lá de cima, e vamos escolher o formato contábil. E voilà! Já está lá o formato aplicado nos números, ok? Bom, o que dizer agora dos últimos dois números aqui da nossa estatística. Esses números, na realidade, na nossa planilha, não são valores contábeis. Eles necessitarão de uma formatação muito mais especial, que é chamada de formatação personalizada. Eu vou citar um exemplo de como, às vezes, é necessário nós fazermos uma formatação personalizada. Por exemplo, se eu escrever aqui ao lado, como um exemplo, apenas como um exemplo, 15 quilos. Eu escrevi 15 quilos. Correto? E dei ENTER. E vou escrever logo abaixo 30 quilos. A pergunta que paira no ar é a seguinte. Será que o computador somaria esses valores? De forma direta, eu garanto que não. Por quê? Porque para o computador, o que você acabou de escrever é meramente um texto. Correto? Então, fica aí o grande chavão e a grande regra do Excel. Números acompanhados de textos são considerados apenas como textos e não valores. Então, para o Excel, essas duas células possuem valor zero ou valor nulo. Tanto que eu vou provar para vocês tentando somá-las. Eu vou somar aqui embaixo. Então, vou fazer aquele procedimento mais rápido, que é marcado aqui até o início da área ser somada. Vou na função de autocálculo e vou escolher soma. Como você pode ver, a soma já foi feita. Ele até errou a área. Por que ele errou a área? Porque ele não sabe onde estão os números. Como eu falei anteriormente, esses 15 quilos e 30 quilos não são valores. São textos. Então, ele não sabe o que fazer. Bom, vou tentar fazer novamente da forma manual. Igual soma. Abre parêntese. E vou marcar a área. Correto? Mesmo assim, ele não sabe o que fazer. Vamos tentar de novo. Igual. Vamos tentar de novo. Igual. Soma. Abre parêntese. E vamos marcar de novo. Pronto. A área foi marcada e vamos dar Enter. Você vê que o resultado é nulo. Resumindo. Não tem valor matemático. Eu teria que escrever para ter valor matemático o valor 15 e o valor 30. Aí sim, daria algum resultado. Certo? Como você pode ver aqui embaixo, daria 45. Vamos aproveitar e explicar a causa deste erro. Por que algumas células no Excel aparecem com esse símbolo de cerquilha? Isso significa que o Excel está indicando para você que o tamanho da coluna não é suficiente para mostrar a informação que está naquela célula. Nesse caso, existem duas formas de contornar o problema. Uma é você apontar para a coluna aqui em cima e aumentar o tamanho dela. Fazendo isso, você encaixa a informação de uma forma visível para que o erro desapareça. Outra forma seria você apontar aqui para cima e dar dois cliques. Que o Excel automaticamente ajustará o tamanho mais apropriado da coluna. Então, vamos lá. Um, dois. Com dois cliques, ele abriu automaticamente o espaço necessário para que o valor aparecesse. Então, fica aí a dica. Quando aparecer estas cerquilhas dentro de uma célula, significa que não há espaço. E para resolver, você aponta para a interseção entre as duas colunas na parte superior e apenas dê dois cliques. E o problema estará resolvido. Bom, voltando à questão da formatação, como que eu poderia fazer esses dois valores, o 15 e o 30, possuírem a palavra quilos e mesmo assim serem inclusos em algum cálculo? Desta forma, eu precisarei fazer uma formatação numérica chamada de formatação especial ou personalizada. Como é feito? Simples. Basta você marcar os números ou a área e você vai aqui novamente em geral, naquela parte que eu expliquei anteriormente, e escolhe a última opção chamada mais formatos de números. Aparecerá uma tela e nesta tela você escolhe a opção personalizado. Geralmente, é a última opção da lista, como eu estou mostrando aqui. E aparecerá N formatos de números para você utilizar. Na realidade, nenhum desses formatos aqui será útil à nossa necessidade nesse momento. Então, eu vou ter que personalizar, conforme escolhido, eu vou ter que personalizar como é que o número deverá ser mostrado naquelas células que eu selecionei. Para isso, eu clico aqui na palavra geral novamente, apago o texto e vou usar a seguinte regra. Conforme a quantidade de dígitos que o número tiver, eu uso a quantidade equivalente em zeros. Por exemplo, ali nós temos o valor 30 e o valor 15, que são dois dígitos. Então, eu vou usar dois zeros, como eu acabei de escrever agora. A próxima etapa, eu vou ampliar para que a gente possa enxergar melhor. A próxima etapa seria escrever, ao lado dos dois zeros, o texto que apareceria ao lado deles. Só que o Excel não trata textos em formatos de forma direta. Você terá que abrir aspas. Você terá que abrir aspas. Deixa eu abrir aqui uma aspas. E logo após as aspas, você terá que escrever o texto. No caso, seria quilos. E logo em seguida eu fecho aspas. Então, fica aí a dica. Quando você trabalha com formatações de números e textos, sempre procure utilizar os textos entre aspas, para melhor compreensão do Excel. Se você observar, aqui nessa parte de cima, onde eu estou passando o mouse, ele já dá uma previsão de como ficará a leitura numérica, junto com o texto que você escreveu. Só por curiosidade, vamos colocar quatro zeros, para ver como ficaria. Veja lá em cima, que ficou dois zeros na frente do 15. Então, por isso que eu recomendo usar a quantidade de zeros conforme a necessidade. No caso, como são dois dígitos, eu vou usar somente dois zeros. Agora ficou normal. Próxima etapa é eu confirmar a formatação que eu fiz e ver como vai ficar. Para isso, eu clico em OK. Veja como ficou lá, pessoal. Os números agora ficaram formatados com a palavra quilos, e o cálculo na parte inferior continua normal. Como prova disso, eu vou refazer o cálculo, para vocês verem como ele realmente soma agora, mesmo aparecendo a formatação da palavra quilos. Deletei a soma. Vamos fazê-la novamente. Soma. E vamos marcar os números. Marquei os números e vou dar Enter. Veja que o resultado foi coerente, o que significa que a formatação especial deu certo. Bom, então, vamos aplicar o mesmo problema nesses dois últimos números aqui debaixo do nosso relatório estatístico do condomínio. Esse número 13 e o número 27 deveriam aparecer escritos 13 apartamentos, 27 apartamentos. Então, nesse caso, eu terei que fazer a mesma formatação especial que eu fiz ali ao lado. Para isso, eu marcarei os números e irei novamente na alça geral. Aqui de cima. E escolho a última opção aqui debaixo. Ok? Mais formatos de número. Na tela que aparecerá, eu terei que ir para personalizado. E em personalizado, eu irei agora aqui do lado em geral personalizar a forma que ficará. Nesse caso, eu escreverei dois dígitos zeros porque os valores na parte inferior se tratam de dois dígitos. abrirei aspas e dentro das aspas colocarei o texto pertinente aos valores que deverão aparecer. No caso, apartamentos. Eu vou abreviar. Vou dar uma breve abreviação. Ok? E fechar agora o texto com aspas. Ok? E vamos dar ok e ver como ficará a formatação. Veja que agora aparecem os números junto com os textos. Então, pessoal, essa é a melhor forma de formatar valores para que apareçam junto com textos independente de que cálculo ou de que apresentação o número tenha na planilha. Ok? Existem outros métodos para se fazer isso. Até mais complexo, mas nós veremos na parte avançada. Essa é a maneira mais fácil e simples usando as ferramentas da parte superior. Bom, não podemos esquecer que também existe aqui na formatação numérica valores para formatação para percentuais. Vou ampliar aqui para nós vermos. Nós temos para percentuais, nós temos para número geral ou separador de milhares. Nós temos aqui acrescentar casas decimais a valores fracionados e diminuição de casas decimais para valores fracionados. certo? Bom, um deles eu vou explicar agora a eles algumas características e pertinências e avisos em relação a eles. Vamos começar pelo percentual. Primeiro de tudo, o percentual, aquele símbolo de percentual aqui de cima, ele tem o problema de sempre multiplicar por 100 o valor que você tem na planilha na hora de aplicar o percentual. então você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, se eu escrever aqui 2 e considerar que esse 2 seja 2%, algo vai dar errado. Por quê? Porque na hora que eu clicar no símbolo de percentual, ele irá multiplicar e dará outro resultado ao invés do 2. Vamos ver? Irei clicar agora. e ficou 200%. Bom, então eu concluo que a formatação de percentual ela sempre multiplicará por 100 equivalendo que 1 sempre será 100%, 2, 200%, 3, 200% e assim por diante. Então, quando eu especificar algum percentual, eu deverei fazê-lo em intervalos entre 0 e 1 porque aí eu estou usando entre 0 e 100%. Por exemplo, se eu escrever aqui 0, eu estarei escrevendo 0%. Se eu escrever 0,01 estarei escrevendo 1%. Se eu escrever 0,1 estarei escrevendo 10%. Se eu escrever 0,5 estarei escrevendo 50%. Se eu escrever 0,9 estarei escrevendo 90%. E se eu escrever 1, estarei escrevendo 100%. É como eu falei. A prova disso é que se nesse momento eu formatar para percentual esses valores, ele automaticamente multiplicará por 100. Vamos ver? Agora. Então, foi o que eu disse. Ele multiplica por 100 e você obtém o percentual em outra medida de valor. Por isso, temos que ser cautelosos na hora de fazer os nossos cálculos de percentuais e depois formatar para percentual. Então, temos que ser muito cautelosos nisso daí. Ok? Bom, então, outra questão é essa ferramenta aqui de cima. É a ferramenta de separador de milhares. Essa ferramenta será muito útil quando tivermos um valor muito grande e precisarmos expressar as divisões de milhares desse valor. Por exemplo, eu tenho o valor 1.289.678. Então, está aqui. E ele ainda deu percentual por causa da formatação anterior. Mas, eu preciso fazer uma divisão de milhares nesse valor. Correto? Nesse caso, eu venho para cima do conteúdo da célula e clico na ferramenta de divisão de milhares. Veja que ele automaticamente dividiu em milhares para mim. No caso, deu 12 mil milhares, que são 12 mil pontos ou reais, ou seja, lá como você interpretar esse valor. Outro exemplo eu vou dar aqui embaixo. Digamos, 1.234.978. Veja que eu não tenho a divisão de milhares também nesse valor. Se eu for para cima e apertar aqui na divisão de milhares, ele automaticamente divide as milhares e ainda acrescenta os centavos. Pense bem que este recurso será a melhor alternativa para dividir a pontuação dos valores sem usar o símbolo monetário. Então, esse seria o melhor recurso. Vale lembrar que o Excel sempre divide os milhares e coloca o símbolo de centavos com dois dígitos. Outro fator importante que deve ser averiguado na questão da apresentação de valores é a questão do ponto decimal. Como aqui nesse valor ele me deu setenta e oito centavos. Mas será que existe algo por trás desses setenta e oito centavos? Será que existe mais fração além dos setenta e oito centavos? A única maneira de sabermos seria elevar o número de casas da fração decimal. nesse caso eu tenho aqui a ferramenta que faz isso que ela eleva a quantidade de dígitos. Então, veja que não há mais nenhum dígito após o setenta e oito o que significa que os setenta e oito centavos aí eles são na realidade setenta e oito centavos exatos. então isso é um problema no Excel às vezes porque às vezes você vê um resultado em centavos e não é exatamente o que você esperava às vezes é um centavo a mais ou um centavo a menos então a melhor forma de depurar esse problema seria aumentar ou diminuir a quantidade de casas decimais. Existem outros métodos que nós vamos ver na parte avançada que permite você truncar esses números e fazer o Excel esquecer do restante mas depois nós veremos isso daí. A próxima ferramenta da formatação numérica é essa ao lado que permite você diminuir a quantidade de números decimais mas tome cuidado pois ao fazer isso ele pode englobar o restante da fração e aumentar um centavo ou um décimo a mais no seu resultado. Vou fazer um exemplo aqui embaixo aqui em cima desculpe por exemplo doze reais e uma dízima fracionada ok? Então está aqui o valor eu tenho doze inteiros e sessenta e sete mais uns quebradinhos de frações decimais bom o que é que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir a quantidade de casas decimais vamos verificar que o valor final termina em oito cinco quatro três e vamos diminuir agora a quantidade de casas até agora tudo bem o oito cinco permanece agora deu problema o oito foi transportado para nove o que significa que dentro deste nove está englobado o restante da fração decimal então isso poderá ser um problema para a gente em alguns cálculos no Excel tá gente? então futuramente na parte avançada em outro vídeo nós vamos ver como resolver esse problema na parte avançada usando funções e equações avançadas então fica aí a dica de ter cuidado com esse problema de adicionar casas decimais ou diminuir casas decimais ok? bom vale a pena lembrar que aqui na alça geral de cima da formatação numérica nós temos vários outros formatos que nós podemos utilizar formato de fração certo? vamos ver como fica o fração são doze dois terços é interessante para quem trabalha com medidas de precisão ou medidas escalonáveis e nós temos aqui também outro tipo de medida que é a hora e a de data porque muitas vezes você precisa transformar e formatar alguma data específica então a melhor forma seria por aqui tá gente? então fica aí o nosso vídeo de como fazer a formatação dos números decimais aprendemos a fazer a formatação personalizada e eu aconselho você treinar isso porque se não principalmente a personalizada porque se não você acaba um dia esquecendo como fazê-la tá? então fica aí o meu abração para vocês e a gente se vê no próximo vídeo explicando mais recursos em relação a formatação da aparência da planilha ok? até mais e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto